Olá! Hoje nós temos quatro lições bem legais para a gente fazer. Então nós vamos trabalhar aqui nas sequências de acordes de Dó maior que é representado pela letra C e Sol maior que é representado pela letra G. Nós já sabemos que existem três formas de fazer cada acorde desse. Dó maior eu posso fazer de três maneiras diferentes e Sol maior também. Nós combinamos que nós vamos usar a segunda forma, a segunda inversão, melhor dizendo, de Dó maior e vamos usar o Sol maior no seu fundamental. Então a segunda inversão do acorde de Dó maior serão as notas Sol, Dó, Mi. Vamos ver como fica no teclado? Vai ficar aqui, ó, Sol, que é a quinta tecla, pulo duas, Dó, pulo uma, Mi. Tá? Bem no meio assim, bem no centro do teclado, nada de ficar na beiradinha porque não te dá segurança. Então no meio, e Sol maior, Sol, pulo uma, Si, pulo uma, Ré. Tranquilo? Dó maior, prestem bem atenção no som. Nosso ouvido musical precisa estar muito atento. Sol maior, C, Dó maior, G, Sol maior. Então vamos à nossa primeira lição. Lição número um está aqui. Para cada compasso, que é cada casinha dessa, ó, separada por essa barra simples, é um compasso, outro compasso, outro compasso, e no final uma barra dupla terminando a nossa frase musical. Então vamos começar aqui em Dó maior, tá? Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Vamos fazer mais uma vezinha? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Tranquilo? Ficou fácil, né? A lição número dois também é muito legal e muito fácil. Só que agora nós vamos colocar dois tempos em cada compasso. Dó maior com dois tempos, Sol maior com dois tempos, Dó maior com dois tempos, Dó maior com dois tempos, Dó maior mais dois, Sol maior mais dois, e o último compasso, um Dó maior com quatro tempos. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Vou trazer pra vocês agora pra tecla. Combinando, que nós vamos observar aqui, ó. Quinta tecla, oitava tecla, décima tecla. Sol, quinta, Dó, oitava, Mi décima, valendo. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Fácil, não? Vamos à lição número três. Essa lição muito legal. Agora nós vamos começar em Sol maior. Sol, Si, Ré. Ou seja, tecla cinco, que é o Sol, tecla sete, que é o Si, e tecla nove, que é o Ré. Sol, Si, Ré, vai pra Dó maior, anda pra trás, Sol maior, vai pra frente, Dó maior, Sol maior, Dó maior. Repete o Dó maior, Sol maior, Dó maior e Dó maior. Tempo um, dois, três, quatro. Aqui é um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Atenção. Um, dois, três, quatro. Então aqui a mão vai andar legalzinha, tá bom? Valendo, Sol maior. Um, dois, Dó maior, três, quatro. Segundo compasso, Sol maior, um, dois, Dó maior, um, dois. Três, terceiro compasso, Sol maior, Dó maior. Quarto compasso, um, dois, três, quatro. Vamos agora fazer tudo no tempo, bem seguidinho, como manda a música. Valendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vezinha esse. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Gostei, hein? Vocês estão de parabéns acertando tudo, fazendo cada vez melhor. Quero ver já, já, quando a gente puder estar todo mundo juntos novamente, fazer aquela audição bonita lá no Grêmio Musical Paquequer. Muitas festas, muita música no ar, celebrando a vida e mostrando o que vocês aprenderam nesse período de isolamento social. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal que a gente pode compartilhar. Então, agora nós vamos à nossa quarta e última lição. Já sabemos que são dois tempos para cada cifra no primeiro compasso. Um tempo para cada uma no segundo compasso. Dois mais dois. E aqui quatro tempos sozinho para o dó maior. Vamos fazer a contagem juntos? Então, dó maior, sol maior, dó maior, sol maior, dó maior, dó maior, sol maior, dó maior, sol maior, dó maior, sol maior, dó maior. Tranquilo? Vamos para as teclas. Valendo! Já arrumamos o nosso dedinho na posição. Tecla cinco, tecla oito, tecla dez. Só para dar a dica. Agora arruma tudo juntinho e aperta junto. É assim que funciona. Sempre juntinho. Então, vamos nós valendo. Dó maior, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer outra vez? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Última vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só para lembrar os nossos dedinhos, polegar número 1 em ambas as mãos, indicador 2, o médio 3, o anelar 4 e o mínimo 5 em ambas as mãos. Então isso aí é muito importante que vocês saibam, prestem atenção, que é muito legal e vocês vão desenvolver um excelente trabalho se fizer tudo direitinho, tudo certinho. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês.